Fala aí galera, beleza? Mais um rolê Até que enfim saiu sol Tava difícil a previsão Não tava boa e depois mudou Finalmente saiu sol agora pra poder andar Nas últimas semanas aqui só tempo fechado Agora saiu sol e bastante calor E aí 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 O trânsito de caminhão está proibido aqui Na serra Então de um lado é bom pra gente Que anda Que não vai levar nenhum susto né Um caminhão andando mais devagar Ou até mesmo vindo contra né Que mesmo que ele esteja na via Tudo certinho Como ele vem contra Um negócio muito gigante E a gente leva um susto ali na hora E aí às vezes nesse susto aí Pode acontecer alguma coisa E aí Deixem aí nos comentários Se tá ficando legal assim Com as imagens Querem que eu teste alguma outra configuração Se preferir um como tava antes A gente vai ajustando aí Pra ficar a melhor forma possível Ah Eu não comentei mas eu também tô com um pneu novo Super Corsa SP Antes eu tava com o SC Demorou mas eu consegui achar esse pneu Na internet Tive que comprar em duas lojas diferentes O Mercado Livre não tinha Aí eu consegui se eu não me engano Na Varela E uma outra Varela acho que é São Paulo né E uma outra que fica no Rio Grande Não lembro agora o nome Alguma coisa com TR Travela Motos Trivela Motos Não Não lembro Mas se eu lembrar eu escrevo aí E Quis dizer que tá editado Quando eu descobri É isso aí Mexer o pneu Mexer o tanque E marcha Tom Lime Obrigada E E Contração segundo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.